Voltando aqui, pessoal, o case mod já tá alinhadaça no esquadro, 100%. Vou tirar essa parte aqui que segura as fanzinhas, porque falta eu só acertar aqui, porque pra ela não der essa barriguinha aqui, ó, já tá bem ajustada. Ou então só colocar um parafuso aqui também resolve. Mas aí eu vou começar a lixar, vou preparar, vou cortar essas duas tampas de acrílico, que é o tanto a lateral quanto a frontal, já pra deixar cortada certinha agora que tá tudo no esquadro. E depois eu vou lixar e começar a pintar, aí falta os pezinhos também. Pezinho, acho que eu vou pôr uma barra de alumínio que eu tenho aqui, que ela é legalzinha, ela tem meio que uma curva, então acho que vai ficar bonito. Tá ficando sim, galera, a mini case, né? Então, galera, vou botando aqui pra cortar a outra lateral do gabinete. E como eu falei com vocês, o acrílico não é de sucata, é uma placa de acrílico nova. A única coisa nova que a gente vai utilizar aqui, o resto é praticamente tudo sucata, né? E eu vou pôr a marcação, eu vou cortar essa lateral à frente, eu já cortei. E aqui, galera, na medida da chapa de poliestireno que a gente comprou, acabei de olhar lá no Mercado Livre, tá R$ 34,00. Eu não vou colocar o frete, né, porque eu já tinha a chapa, então é os R$ 36,00 mais R$ 34,00 até agora que a gente gastou. Já a lateral a gente fixa, né, com quatro parafusos. E pra quem não sabe, o parafuso é esse aqui, ó. É um parafuso ali, se eu não me engano, esse aqui acho que é de 1 quarto. Ele é bem pequenininho, ele deve ter menos de 1 centímetro. Então é isso, basicamente já tá bem adiantado a case, né? Olha o espaço que essa case tem pra cable management. Aqui você consegue colocar quase montar um outro PC desse lado, né? Você monta um do lado de cá e quase que monta outro aqui. Então depois eu vou lixar, preparar tudo, né? Mas galera, eu resolvi colocar esse pezinho aqui, que ele vai combinar mais com a case. Galerinha, eu tava me esquecendo do gaveteiro de SSD e eu utilizei aqui uma... Acho que isso aqui é a parte da tampa também. Eu fiz do jeito mais simples, que prende, na verdade, só as duas laterais, como se isso aqui fosse o SSD, e ele prendesse só aqui, ó, nas laterais. Então eu pus um gaveteiro pra três, não precisa mais que isso. Então, a fixação dele é por parafuso e porca aqui, ó, na parte de trás, ó. Então bem simplesinho e bem usual. Galera, a build já tá praticamente pronta, né? Então agora eu vou fazer a primeira montagem pra depois a gente lixar e vir pintando tudo. E pessoal, vamos colocar na conta aí também pra nós não sermos desonestos. Entre rebites e parafusos, vamos colocar mais R$10,00 aí. Galera, basicamente tá aí montada, né? Lembrando que tem mais essas duas peças aqui, que é a tela de cima e a parte que vai segurar as duas fanzinhas. Então, assim que eu adiantar mais um pouquinho, volto aqui pra trazer pra vocês o resto da filmagem. Galera, chegou a hora que filho chora e a mãe não vê. Vou ter que lixar toda essa case, tirar alguma rebarba aqui com a lima, deixar ela pronta pra ser pintada. Lembrando que essa parte aqui do painel frontal já é um alumínio escovado, ó. Já é um alumínio escovado, eu não vou pintar essa parte aqui, porque eu vou deixar ela em alumínio, é bem bonita. E os pés também em alumínio. Eu vou isolar, né, com a fita e vou pintar. Aqui vai ser branco, aqui vai ser até a linha preta. E o interior todo branco e aquela parte de acrílico que tá ali atrás, que fica as duas fanzinhas, vão ser preto. Então vai ser preto, alumínio, cinza e branco, essas três cores. Então, tem que lixar tudo. Eu acho que eu não tenho prime, galera, mas eu vou pintar. Se eu não tiver prime, eu vou jogar o branco por cima, porque eu tenho que acabar esse projeto rápido, certo? É você pintar, lixar e depois joga o prime e depois joga a tinta. Mas eu tô achando que eu não tenho prime e hoje é sábado, já fechou tudo. E galera, eu tinha pensado bem que eu não ia fazer respirador no fundo do gabinete. Esse aqui é o teto e esse aqui é o lateral, esse aqui é o fundo. Mas eu vou fazer sim, porque depois se a gente quiser, né, colocar um kitzinho de seis fans, fica bem bonito nesse tipo de gabinete. Então vou deixar os respiradores aqui. E esses respiradores, eles são em diagonais. Que eu já fiz a marcação deles, ó. Corto, não, corto, não, corto, não, corto. Então pra duas fanzinhas, e aqui é um respirador bem grande, não precisa pôr tela. Apenas o recorte mesmo na diagonal. Galera, depois de lixar, né, o que você faz? Bate uma água, a água tá secando. Deixa secar bem e depois vem com uma, duas ou três mãos de tinta. Eu vou ver aqui, ó, já tá tudo lixado, já passei água em tudo. Depois eu vou pintar tudo e depois a montagem. Galera, eu isolei o que tinha pra isolar, né, que eu não ia pintar. E já tô dando a primeira mão com a tinta branca. Muita gente me pergunta qual que é a tinta que eu utilizo, galera. Eu utilizo essa aqui, ó. Tec Bond. Tô utilizando agora o branco fosco. E qual que é a vantagem dessa tinta que eu vejo em relação às outras? Que essa aqui, ela cobre imperfeição. Ou seja, se eu lixar ali e não ficar 100%, ficar com risquinho, a vantagem é que ela entra cobrindo. E não é só com uma mão que a gente tem que dar. Primeira mão a gente só suja mesmo, aqui, ó. Fica cheio de falha. E na segunda e na terceira você vem corrigindo. Você pode dar uma mão e se ficar algum defeito você lixar? Pode, galera, pode lixar. Então é essa tinta aqui, ó. Essa é a melhor que eu usei até hoje e só tô sempre utilizando. A Suvinil também é muito boa. Essa é a Suvinil e eu acho que tem uma outra. Depois, se eu lembrar o nome, eu adiciono aqui no vídeo. Mas, por enquanto, eu tô utilizando essa Tec Bond porque a que tá mais, assim, mais barata comparada com a Suvinil. Essa latinha aqui eu pago R$12,00. A Suvinil tá R$16,00. E aqui, galera, eu dei a primeira mão de tinta branca e não tem problema. Você dá a primeira mão, ó, caiu um fiozinho de cabelo que eu tirei e vim lixando. Ou seja, tudo que for imperfeição, caiu poeira, cisco, qualquer coisa, você vem, passa a lixa bem fininha aqui, ó. Passa a lixa fininha pra tirar qualquer imperfeição e depois dá a segunda mão. Aqui também eu lixei aqui, ó. Ficou meio riscado. Não tem problema, porque ainda vou dar a segunda mão, entendeu? Isso aqui é mais pra acabamento, pra não ficar algum fio de cabelo, uma poeirinha mais alta aqui e estragar a pintura. E galera, jogo rápido no botão Power aqui, ó. Ele tem quatro saídas. Duas que tem o mais e o menos são pro LED, aqui ó, o vermelho e o preto, né, positivo e negativo é pro LED. E o que não tem simbologia é pro Switch momentâneo. Então ele sai quatro aqui e aqui vão sair as quatro, né, que a gente vai ligar. Aqui, ó, esse aqui é o Power Switch e esse aqui é o HD LED. Então sai, porque eles falam o rabo de peixe e o chicote aqui, mais ou menos uns 30 centímetros. E aqui, galera, agora que a mágica começa o acabamento, já coloquei o botão de Power, já fixei a USB. Agora eu vou colocar o gradilhado preto aqui, ó, que inclusive é esse. E vou começar toda a montagem aí, que ele vai dando cara nova pra case, ó. Daquele projeto assim, que tava bem feio, né, a parte que ainda não tinha recebido acabamento. Olha lá, vai ficando bem bonito, por sinal. Então, à medida que for avançando aqui, eu vou mostrando no vídeo pra vocês. Bora lá! Galera, tá ficando assim, né, aqui. Tá tudo protegido, ó, aqui é a cor alumínio, aqui eu só removi pra pôr o botão Power e tal. Aqui ainda tá solto, eu vou passar só o fiozinho preto aqui de fibra de carbono e nessa mão de cá também. E a tampa de cá de metal, eu tô pintando. E galera, essas fitinhas de carbono eu nem contei o preço, já que era tão pequena e era retalho de uma folha. Então já tava bem usado, eu nem coloquei na conta, até porque é uma fração bem pequena da folha grande. E aqui, galera, é o seguinte, eu já tô com a tampa lateral, né, a case em si já tá praticamente toda pintada de branco. Aqui eu isolei porque eu vou manter essa parte preta e vou pintar esse detalhe em branco. Então a gente passa a fita crepe e aqui eu vou isolar tudo com, no caso, papel folha ofício e só essa parte branquinha. Então já isolei, agora a gente vai pôr as folhas assim, ó, pra gente tampar e bora pintar essa parte de branco. E fala galera, finalmente terminamos aqui a nossa mini intestino. TX baseada no gabinete mini ou eleven, né, da linha ali, só que o nosso ainda ficou mais compacto, galera. Esse aqui é exclusivamente pra mini TX. Micro TX não pega, eu vou explicar pra vocês por quê, mas agora eu vou mostrar as medidas dele, tanto largura, altura e comprimento. Aqui ó, de comprimento total ele conta com aproximadamente 35,5, altura do piso até no teto 33,5 e de largura total 29,5. E essas são as medidas, né, dessa mini case. E agora eu vou abrir aqui a tampa lateral, parafuso galera, de remoção manual. É o parafuso Alice, se eu não me engano, de 1 quarto. São 4 parafusos que a gente faz a fixação aqui, ó. E essa tampa lateral, ela é full acrílico galera. Ela tá envelopada as bordas e tá toda protegida aqui com o filme, né, tanto na parte externa quanto na parte interna, pra proteger de risco ou sujeira ou qualquer coisa do tipo assim, né. Aqui na parte interna é o platezinho, conforme eu falei com vocês, pra mini TX. No caso mini TX, eu acho que são essas as fixações, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. São apenas 4, já dá pra você fixar tranquilamente mini TX. Por que que eu soltei essas 4 baias? Porque hoje em dia tem placa de vídeo que utilizam 3 baias. E uma a gente deixou de excesso pra gente colocar fanzinha aqui, se quiser colocar uma fan, né. Ou até um radiador, pega aqui no caso. Ela pega mais 2 fans aqui e mais 2 fans aqui, ou seja, total de 6 fanzinhas nessa mini case. E pega uma aqui também, ó. Então pegam 6, 7 fanzinhas, que eu acho bem legal, né. Porque a frente, né, desses gabinetes, eles são 100% fechados. Ele puxa o ar da lateral e faz exaustão aqui, ó, por cima e pela parte de trás. E aqui também ele puxa o ar do exterior. Ou seja, galera, é uma mini case, porém bastante refrigerada. Bem legal, assim, a parte de flow dela. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui no teto, né. Ele é liso com essa... com esse respirador pra duas fanzinhas de 12. O painel frontal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Foi feito na barra de alumínio, com o botão liga e a USB. Infelizmente eu não consegui adaptar a 3.0 aqui, vocês viram ao longo do vídeo. Mas eu coloquei essa 2.0 aqui. Esse pezinho aqui de alumínio ficou top na frente dela, ó. Ficou bem bonito. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de trás e depois a outra lateral. Assim como o gabinete que a gente tirou de inspiração, né. Ele em duas câmaras. O que significa isso? Que aqui é só pra parte dos componentes. E aqui parte de armazenamento e fonte. Ou seja, você coloca seu HD, seu SSD aqui. E aqui sua fonte e também faz todo o gerenciamento de cabo nessa parte. E aqui na frente você só mostra o que você acha bonito, né. Que é placa de vídeo, placa mãe, que é memória e tal. Então eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês a outra lateral. Que a gente utilizou, pessoal, uma tampa de gabinete mesmo. A gente pegou a tampa, só cortou e pintou. E aqui, ó. Vou abrir aqui essa lateral também pra vocês verem. São quatro parafusos. Galera, já dei uma adiantada aqui. Vou remover só esse parafuso aqui, ó. Eu tô segurando o celular com uma mão e filmando com a outra. Igual eu falei pra vocês, uma tampa de gabinete simples mesmo, comum, que é pintada dos dois lados com telinha de filtro nesse lado aqui. Aqui já era o respirador da chapa normal. A gente fez uma customização aqui em pintura e tal. E aqui nessa parte aqui é bem interessante, ó. O, a case em si, né. Ela é bem espaçosa aqui, ó. Aqui você coloca a fonte, olha o tanto de espaço que sobra pra cable management. Aqui, galera. Três baias pra SSD. Tem uma distância boa aqui da fonte. Ainda não fiz o teste, mas eu acredito que não vá tocar aqui. Tá bem longe. E ela tem essa entrada aqui, né, que é pra sair o cabo de alimentação da fonte pra quatro pinos da placa-mãe. Tem o suporte aqui, conforme falei pra vocês, de duas fãs. Vou separar a fusa aqui tranquilo. E espaço de sobra nessa case mini TX. E, galera, eu acho que eu consegui cumprir com a proposta inicial do vídeo. Que era pegar um gabinete de mais de R$ 1.100, o Lian Li ou Eleven. E fazer uma expiração, né, gastando menos de 10%. Gastei um pouco menos de R$ 100 nessa case. Tentei economizar o máximo nas peças, aproveitando todo o resto de gabinetes antigos. As coisas que eu não consegui economizar foram o acrílico frontal, o lateral e essas barrinhas aqui eu já tinha em tudo. E a tinta também a gente não conseguiu economizar, mas o resto a gente fez um grande trabalho aqui. Ou seja, pegamos de base um gabinete top do mercado e conseguimos fazer algo parecido com 10% do valor. Então, realmente é possível. É claro que não tem comparação o meu gabinete com o original. O original ele tem mais qualidade, a chapa é mais grossa e é mais bem trabalhado. Lembrando que isso aqui foi 10% do valor, galera. Imagina assim se a gente tentasse aproximar o máximo gastando R$ 1.000 e ia ficar muito semelhante. Isso aqui é apenas o que nós conseguimos fazer com 10% do valor. Eu gostei demais desse projeto. Quem sabe mais pra frente a gente consegue trazer mais inspirações assim a baixo custo. E galera, gostaria de deixar uma mensagem aí no final do vídeo, né, que tanto eu que fiz aí, quanto vocês que assistiram, todos nós temos a capacidade de fazer coisas legais, independente se é reciclando material ou utilizando coisas novas, nós conseguimos fazer coisas bem legais. Sei que muita gente vai falar que não entrou na conta o valor da minha mão de obra. E é claro, galera, no início do vídeo eu falei que era apenas dos materiais que seriam reciclados. Eu ia colocar o valor do que a gente ia utilizar. Mão de obra não tem tabela, galera. Depende do tipo de serviço. Então fica assim uns R$ 92 de material. A gente conseguiu chegar menos de 10% do gabinete original. Fiquei muito satisfeito com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais e fui. Fiquei muito satisfeito com esse vídeo.